WhatsApp proíbe que usuários tirem print. Confira a atualização. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Bom, meu amigo, minha amiga, se você é daqueles que gosta de tirar print de fotos e textos no WhatsApp, preste atenção. O mensageiro agora está desenvolvendo uma nova ferramenta com o objetivo de impedir que seus usuários tirem os chamados prints dentro da plataforma. Mediante as novas atualizações, não será mais possível realizar capturas de tela a considerar as regras expostas pela ferramenta. Além disso, a proibição deverá acontecer em breve. Bom, pessoal, o foco do WhatsApp, considerando a nova ferramenta, é justamente garantir que os usuários sintam-se mais seguros ao utilizar o aplicativo, sem medo de que as imagens sejam vazadas através dos prints provenientes de uma determinada função. Dessa forma, a proibição das capturas de tela já está sendo muito comentada pelos usuários da plataforma. Portanto, é imprescindível entender como isso ocorrerá. Bom, gente, antes de mais nada, diversas pessoas ainda não estão completamente familiarizadas com o que significa tirar print de alguma coisa. Nem sabe como isso pode acontecer. Bem, o print ou uma captura de tela nada mais é que uma forma de registrar o que está acontecendo naquele momento em seu dispositivo através de uma foto tirada da própria tela. A captura serve para registrar diversas situações e é liberada em diversos aplicativos. Existem algumas plataformas que notificam o usuário quando um print de algum conteúdo individual é tirado, como de fotos ou conversas. O Instagram, por exemplo, notifica o usuário quando determinado indivíduo tira um print de uma foto enviada. Outro aplicativo que provém dessa notificação é o Snapchat. Contudo, até o momento o print ainda era uma possibilidade livre dentro do WhatsApp. Acontece, portanto, que o bloqueio da modalidade acontecerá para garantir mais proteção aos usuários, a fim de impedir que ocorra o compartilhamento indevido de mídia. Assim sendo, a proibição atingirá um recurso em específico. Antecipadamente, como mencionado, o bloqueio de captura de tela já está direcionado para uma função específica. Trata-se das fotos que só podem ser vistas uma vez. Isto é, recentemente o WhatsApp liberou uma nova função em seu aplicativo. Agora é possível que os usuários enviem mídias de visualização única, ou seja, o destinatário só poderá visualizar o conteúdo uma vez. Dessa forma, gente, é justamente em virtude dessa função que o aplicativo decidiu proibir os prints. Isso porque, até o momento, não há nenhuma medida que garanta a proteção das mídias de visualização única, visto que o destinatário pode realizar uma captura de tela e guardar a imagem, bem como fazer o compartilhamento indevido. É exatamente por isso que os prints ficarão proibidos. O foco da plataforma está em garantir que os usuários possam usufruir da melhor maneira possível do recurso, sem quaisquer problemas. Diferente de outros aplicativos, o WhatsApp não irá notificar o remetente sobre a tentativa de print. No entanto, mediante a tentativa de captura, aparecerá uma mensagem de proibição na tela. Por fim, o recurso já está disponível na versão beta do mensageiro e deve chegar em breve para todas as outras.